Não é longe da aldeia ao castelo Mas parece que não foi fácil chegar Eu não pensei estar pronta para ser realeza Mas eu provei que só estou pronta para ficar Se eu tenho quem é importante à minha frente Só quero impressionar, mas ficou sempre reticente Brilhar era o que eu queria Mas não sei neste dia Como posso ser impressionante Num dia importante Nunca pensei que tu pudesses ser princesa Tenho orgulho e tão grande tu estás Tu eras só uma rapariga da aldeia Mas provaste que és forte, provaste que és capaz Se tens quem é importante mesmo à tua frente Tu vais impressionar, não estou nada reticente Com todo o teu esplendor Para sempre com o meu amor Eu sei, vais ser impressionante Num dia importante Num dia importante Vou preparar-me, pois rainha eu vou ser E finalmente já sei o que quer dizer Com bom coração eu vou poder vingar Com belo vestido tenho de começar Eu só queria ir para a escola de armadura Qual cavaleiro poder mostrar boa postura E é só esperar, a hora vai chegar Pois esta é a noite para comemorar Para comemorar Nem acredito que tudo acaba agora Lembrou-me bem de quando vos embalei Temos de ir, já está mais do que na hora O que faríamos nós? Sei o Bailey Wick, não sei Aí vem ela, a princesa que queríamos ver Num dia especial, mostra-lhe o que há para fazer Nada bate a comida Pois faz-te ganhar vida Celebração mais aconchegante Num dia importante Sabes que as tartes rosas sempre vou querer Então eu vou sinceramente agradecer Recorda aqueles rubis que fez só para mim Claro Olhe, nesta tiara vão ficar-lhe bem assim É linda Fica assim Amigos e famílias estão todos aqui Amigo James e Roland Cris Então estamos quase a sair Então gostarei aqui comigo Enquanto todos estiverem ao meu lado E o vestido é o que diz Sei que vai resultar que vou poder sorrir Enquanto honramos quem nos é sempre tão importante Por tudo que atingiram vamos a boi em grande Foi o último ano E então nós celebramos Vou saber ser mesmo impressionante Que vais seguir a dia E vamos ao que é relevante Por tudo que é importante Por tudo que é importante Por tudo que é importante Por tudo que é importante